Salve rapaziada, a Boybe aqui, trazendo pra vocês mais um react Dessa vez uma batalha entre JP e Choice, uma final aí do Coliseu, tá ligado? Já peço desculpa por tá demorando pra postar esse vídeo, tá ligado? Inclusive o último que eu postei que foi Neo versus Choice, eu também demorei É porque eu tava no Coliseu, eu tava no Rio de Janeiro E não deu tempo de eu postar os vídeos no período curto aí conforme eles foram lançando, né? Inclusive já saíram as batalhas que eu fiz lá no Coliseu, dei uma olhada depois, ficou bem legal Satisfação imensa ter colado lá, mano, foi muito da hora mesmo Mas é isso, eu vou reagir a penúltima final que teve no Coliseu Porque a última foi a que eu tava lá, que foi o WM e o Tomé E a de hoje vai ser JP e Choice Falaram que foi muito foda a batalha, vamos ver Dois MCs bons aí Vamos lá, vai ser uma análise técnica hoje Com latinha, tudo, então vamos lá Bota a mão Bota a mão Bota a mão volta aí Bota a caixa de récord Caralho Caralho E aí Caralho 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 Três Chute, Choice tá aqui Chota Pedro tá também Tá agrotador Tá ligado aqui Nós é o trem Só um sobreviveu Só um sobreviveu Bota a mão pro homem é batalha do poliseu Só um sobreviveu, só um sobreviveu Bota a mão pro homem é batalha do poliseu Diferente dos outros caras eu não vou julgar Quero que cê floreça, independente se caiu Quero que você cresça, mas não se aborreça Porque o abacaxi cê levava no peito E eu levo na minha cabeça Se eu não cair, eu tô na rua, parceiro Então a cultura contribua Números não são nada, meu parceiro O bagulho é proceder, o bagulho é ser verdadeiro Números não são nada, pelo amor Fala isso pro dinheiro na conta de um trabalhador Aqui só rimé treta, enquanto zera a direita Sua postura é zero à esquerda O que ele não percebe, meu amigo, manda bem É que rapper é trabalhador também Aí irmão, então claro que eu me importo Mas só que o dinheiro não é mais que eu quando eu tiro a foto Realmente eu bando bem, sou trabalhador também Mas eu vou ganhar meu hype sem tirar o de ninguém Tá ligado, eu tô na esmo Por isso eu faço o verso, certeza que é por mim mesmo Eu também faço o meu hype sem tirar o de ninguém Rimo na rua, na boate, no festival ou no trem Em todos os lugares, o importante pro parceiro É que esse cara não faz rima e não transforma É o primeiro rimador de trem que só liga pra plataforma E aí E o JP caminha nesse fim Aí parceiro, na moral, cê falou bem maneiro Eu faço agora o meu verso que é verdadeiro Aí parceiro, eu faço a rima aqui em brasa É uma plataforma espacial, eu tô tipo a NASA Cê pode tá tipo a NASA, pode pá Cê tá tipo a NASA, vou ter que contrariar É tipo a NASA, é barba ovo No fim das contas, é só uma face aliena a todo povo Aí parceiro, na moral, aí que você se engana Deve ser bolsonarista achando que a terra é plona Máximo respeito ao Mano Freud Depois eu falo no pneu Quem achou melhor as divas de meu mano, o JP passar barulho? Quem achou melhor as divas de meu mano, o JP passar barulho? Ei Eu tô pedindo a votação, minha galera Silêncio, caralho A colaboração é tudo, me ajuda é que eu ajudo Vou repetir de novo Quem achou melhor as divas de JP passar barulho? Uou! Choice! Uou! JP! Uou! Choice! Uou! Tá igual Tá igual Jurados, peixe, joixe J.P. Eu vou me mostrar o meu mano Que louco O que foi que eu tenho, é que eu não lembro Mas quando vira a maneira, eu tô com o chão, ele Ei! 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 Aí meu mano, eu to atento, observei sua blusa Uma K47, isso é uma arma russa Só que aqui no Brasil, vivemos o nego drama Eu sou mais Renato Russo, tipo Legião Urbana Pode ser até Legião Urbana, só que eu sou tipo Russo e te mato nesse momento Sabe que é engraçado? Eu sou tipo Russo, ou seja, eu sou os meus continentes ao mesmo tempo Essa aqui é a parada, você não tá entendendo? Então meu mano, agora você não se alimenta Muito engraçado, cara, C10, ano de cultura e a vaga falando da vestimenta Aí parceiro, na moral, agora você brinca Aí na moral, igual eu brinco, eu tenho 5 Aí parceiro, na moral, com meus pés Imagina meu parceiro quando eu realmente tiver os 10 Aí eu te falo, na moral, porque a minha rima encaixa no instrumental Você falou demais, só que passou o seu tempo Irmão, cadê o seu conhecimento? Dê tem 5, eu tenho 4 e eu quero que se foda Porque sabe que rimando, eu sou mais do jeito homem J faz um verso mais pesado Você pode estar no topo, eu voando, igual drone Caso você não saiba, eu vim aqui pra essa batalha Escutando sua música até no meu fone A diferença é que você vai ser espancador E na região você vai conhecer meu nome Só que eu te falo uma parada, meu mano Você chegou agora, só que uma coisa eu tenho que te esclarecer Eu conheço teu nome, mas só que aqui no RJ Tu não é o primeiro JP Mas eu não tô falando do passado, é o dia de hoje Eu sou o último JP, só que é a caminhada Mas você tá ligado? E agora é tiro de 12 Antes de ir mais ele fica Iê, 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 iê Carai, isso não é rima, não é só fazer pose Boa, namoral, você falou de pose Aí, meu parceiro, eu te dou um tiro de 12 Aí, parceiro, isso não é pose Tu é o segundo JP, mas eu sou o único choice Namoral, mamora, agora eu te falo na nevada O importante é contribuir pra cultura Não ficar barado na minha frente igual um saco de pancada Realmente, meu saco, mano Eu espero que se encolha Realmente, aqui você é o único choice Porque pra batalha comigo só teve uma escolha Você tá ligado que é desse jeito? Eu tô feliz pra caralho Porque esse é meu trabalho Eu tô o máximo respeito Terceiro! 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 Terceiro? Dô mais um, dô mais um Pra terminar bonito Não é bom dinheiro 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 Bota um, dô mais um Bota um, bota um Bota um, bota um Lógico Cê de barco, bota tá um Cé de barco, bota um Eita porra, oi? Hã? Imador de trem Imador de trem Ó, Magneto pegou um taxi, toca pro Grajaú, quem mexer é com o Bolsonaro Vai tomar no cu Magneto pegou um taxi, toca pra Grajaú, quem botou no Bolsonaro Vai tomar no cu O Neo também, o FB, o Alil, o MT por punhar joelos Jesus é rei Rei, 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 rei Sem maldade Tipo assim, ó Como disseram, Jesus é rei, nessa parada é a estrada Se foda o parceiro, seu Rubikin aqui não é nada Essa aqui é a caminhada, improvisado Deixou crescer seu black, porra, não devia nem ter cortado Aí irmão, mas ele nunca tinha crescido É porque como, negro não tinha me reconhecido Mas só que irmão, nós aprende na favela Nós aprende com as porrada que nós toma nessa vida É porque quando eu rimos, invencressem Você se reconheceu, negro O que adianta se os negros não te reconhecem? E aí? Não pode pá Ser negro é sofrer na pele Tu é muito mais que falar Aí parceiro, com certeza é muito mais que falar Pergunta pro Defidelis, pro Mano Brown, pro BK Aí irmão, escuta o que eles dizem Parceiro, na moral, os Mano não se contradizem Eles não se contradizem, escuta o que eles dizem Não pergunta pra preto estourado, pergunta pra dar sua origem Essa aqui é a grandeza Por que até esses pretos hoje é padrão de beleza Aí irmão, na moral, que parada escranta se perdeu Aí eu perguntei pro meu pai e ele me reconheceu Aí irmão, na moral, sem caô Essa porra tá no meu sangue, também perguntei pro meu avô Você pode perguntar pro seu avô e pra quem você quiser Que se foda meu parceiro, sabe que eu já tô de pé Sempre fala de família aqui nesse proceder Mas entenda, você não é o cara, eu vou te bater Aí parceiro, na moral, é por isso que eu batalho Eu sempre vou falar, porque é prioridade, família e trabalho Aí irmão, eu sempre tô na estrutura E a terceira prioridade sempre será a cultura Sempre será a cultura Não adianta gritar a imponência na vivência Você quer colocar trabalho e até família Não deixa o quadro é dois Prioridade pra mim é conseguir unir os dois Eu aprendi a falar, não vai ser agora A sua mente falha, nas batalhas eu aprendi a falar alto Isso não é gritar, isso é presença de palco Porra, mano Eu já sei que quem ganhou foi o Choice, né Porque o bagulho repercutiu Vamos lá Mano, que batalha foda, mano Muito da hora, mano Muito da hora, mano Parabéns pros dois JTP, pro Choice, os dois irmãos pra caralho Muito foda, mano, muito foda Não tem muito o que dizer sobre isso Vamos falar sobre as notas direto Mano, primeiro round Achei que deu JP nítido, tá ligado? Vou colocar as notas aí, vocês vão ver Eu achei que o JP mandou quatro voltas de 0,5 e uma de 0,4 E o Choice mandou duas de 0,4, duas de 0,5 e uma de 0,3 Somando, o JP ganha Falando um pouco do round, o JP foi mais, tá ligado? Constante, não gaguejou tanto, a ideia tava mais... Tava uma ideia melhor, tá ligado? O Choice simbolou um pouco no primeiro No segundo, que foi o round polêmico Que eu fiquei sabendo, que falaram Por isso, por um dos motivos de eu fazer esse react também Que falaram, não, foi 2x0 pro JP E no terceiro o Choice amassou Mano, por que que eu falei que eu ia falar depois aqui no vídeo? Porque esse segundo round, eu até buguei na hora que eu olhei aqui, mano Na minha concepção, empatou, mano E muita gente vai me xingar falando Não, você é louco, mas JP ganhou de 2x0 Você é louco, o Choice ganhou Mano, eu achei que empatou, tá ligado? Se fosse pra escolher alguém Pelo fato de ser empate Eu aprendi que quando é empate Aí quem decide a organização Cada uma tem um critério Existem batalhas que quando empata O cara que ganhou o primeiro round Pode escolher no paro ímpar do terceiro E existem batalhas que se o cara ganhou um round E empata no segundo Ele já ganhou a batalha Eu não sei como funciona aqui Mas o meu voto foi empate Não tem como eu escolher nenhum dos dois, mano Pra mim foi empate o segundo round Podem falar que eu tô louco, caralho, a 4 Mas o JP ramelou um pouco E o Choice ramelou um pouco Porém ambos responderam o que tinha que responder, tá ligado? Então pra mim foi empate E como deu empate E eu não posso decidir o que é Ocorrido pela plateia ou pela batalha Como eles seguem Isso vai pro terceiro round Porque tem outros dois votos Que seria de jurado E da plateia Caso eu fosse um jurado, entendeu? Então pra mim foi empate Eu votaria terceiro round pelo empate Mas por round O JP teria mais do que o Choice Acho que vocês entenderam Então o primeiro JP Segundo empate Consequentemente teve terceiro round E no terceiro eu achei que o Choice ganhou, tá ligado? E aí que fica o BO Porque se o JP ganhou o primeiro Teve empate no segundo E o terceiro foi o Choice Fica um empate de novo, entendeu? Mas enfim Vou falar a minha opinião Sem pensar em resultado No segundo round Deu uma punch de 0,5 Uma de 0,4 Uma de 0,6 Uma de 0,45 Pro JP e pro Choice Então Só esclarecendo porque eu achei que foi empate Terceiro round O Choice ganhou Eu achei que o Choice foi claramente superior Porque por mais que ele não tenha sido ideias Tipo super ideias Super rimas fodas Ele foi constante Ele defendeu o que ele tava falando Desde o começo Conseguiu defender bem O JP também tava defendendo bem Só que ele deu uma engasgada E perdeu uma volta E isso em um bate e volta É crucial, tá ligado? Tanto é que o Choice ganhou dele Por bem pouquinho Vou falar a nota pra vocês aqui, mano Vocês já devem ter visto O JP fez 4 de 0,5 E uma de 0,3 O Choice fez 4 de 0,5 E uma de 0,4 Então o Choice ganhou por bem pouquinho mesmo Tá ligado? Foi pelo erro do JP Se o JP não tivesse errado Com certeza ele tinha ganhado o Choice Então, mano Essa é a minha opinião Tá ligado? Primeiro round do JP Segundo empate, terceiro Choice Falando no geral Dessa batalha É uma batalha muito foda, mano O Coliseu em si é muito foda Conheci, time Prazer de conhecer, mano Batalhei lá Depois vejam meus vídeos Mano Sem palavras, tá ligado? Tá sendo um movimento muito louco E fé que o Algui vai só Cada vez mais evoluir E, mano Sucesso pros dois Pro JP e pro Choice Porque eles são monstros Tá ligado? E é isso, rapaziada Não tem muito mais o que dizer Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou trazer outros vídeos aí Provavelmente vai sair Os próximos reacts Vão ser da Batalha da Aldeia Da edição Trapstar Inclusive Ela deve tá rolando agora No caso, né Esse vídeo vai tá sendo postado Na terça-feira Mas eu tô gravando ele na segunda Então ela tá rolando Nesse momento a batalha E é isso, rapaziada Amanhã vai saindo mais vídeos aí E é isso Segue eu no InstaLab Ou no BaWeb Comenta outros reacts Que vocês querem que eu faça Dá like aí E outros vídeos vão aparecer aí Tá ligado? Mas é isso Não tem muito mais o que dizer Tamo junto de coração mesmo E é nóis, rapaziada Satisfação E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada